Isso. Laila, você viveu ou tá vivendo esse momento com a sua família? É, eu vivi na minha infância. Meus pais se apaixonaram, foram casados, casados assim, juntados, né? Porque eles nem, nunca fizeram questão dessa coisa formalizada. E eles viveram juntos, depois eles se separaram e minha mãe teve relacionamentos homossexuais. E isso pra mim foi sempre muito natural. Por exemplo, eu não me lembro do dia em que ela contou pra mim, eu sou gay, pra mim o mundo inteiro era daquele jeito, que podia tudo. Então eu fui criada aberta a poder me apaixonar por homens e mulheres. E isso, essas dúvidas que a gente tem, porque agora eu sou de outra geração, então eu já sou adulta e posso dizer que eu sou muito feliz, muito saudável. Que, claro, que socialmente, quando você é criança, essa coisa na escola, eu nunca fui discriminada, porque eu acho que ninguém nunca soube disso. Mas claro que tinha um receio. Mas eu acho que minha família tinha outras coisas especiais além dessa questão. Meus pais sempre foram diferentes. E eu, às vezes, até fiquei muito convencional. Semana que vem, não vou nem dizer, né? Diz, agora com a minha conta, não. Agora fala. Eu vou me casar, eu nunca imaginei que eu fosse casar, eu em algum determinado momento, eu nunca pensei, nunca tinha pensado em me casar, agora eu já penso em casar. É tudo muito aberto. Com o Hugo. Com o Hugo, vou me casar com um homem. Então, por exemplo, a opção sexual da minha mãe depois, que no caso ela é bissexual, não interferiu na minha. Na sua conduta e na sua vida, né?